Vamos falar da posse do novo presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas, Cleides Júnior, foi oficialmente nomeado como presidente da instituição na tarde de ontem. Confira a reportagem de Gustavo Galvão. Tomou posse, nesta segunda-feira, a chapa vencedora das eleições para a presidência do Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas, encabeçada por Cleides Júnior, o Juninho. O novo presidente terá agora a responsabilidade de comandar tudo o que envolve a dinâmica do auxílio e fomento da produção rural no município e também uma das festas mais tradicionais do país, a Fena Milho. Na oportunidade, Juninho afirmou que em breve revelará as novidades da nova gestão, além de criticar o governo do presidente Lula quanto ao tratamento para com o agro do Brasil. Primeiro vou apresentar a casa para os diretores nossos que estão chegando. Eles a interar como funciona, que tem muitas vezes que da antiga está só eu e o Vanderlei. Então o pessoal ainda não está muito adequado no sindicato. Mas a casa em ordem, botando todo mundo a par, nós vamos começar as mudanças. Em relação ao fenômeno que você perguntou, nós fizemos viagens já esses dias, correndo atrás de novidades. E novidades virão, o povo vai ficar surpreso. A dificuldade do agro hoje não é Patos de Minas, ela é nacional. Nós estamos com dificuldade grande no Brasil inteiro. Com esse novo governo aí não está facilitando nada. Nós estamos com o mercado hoje de soja, de milho, de boi, tudo em marcha. Mas nós vamos superar. O agro é gigante e com certeza nós vamos passar por cima disso. Jane Campos, que agora é ex-presidente do Sindicato Rural, enfatizou a sensação de dever cumprido. Trabalhamos muito nesse mandato 2021-2023 em função do produtor rural. A sensação é de dever cumprido. E esperamos que a gestão 2023-2026 faça o mesmo. É um trabalho de doação. Doação em função do produtor rural. E com isso tivemos uma satisfação enorme em estar mais perto ainda do nosso produtor. O Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas será comandado por Juninho até o ano de 2026 em um mandato de três anos. Tchau, tchau.